Titi Jair, seu? Venha ali 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 Titi Jair, seu? As meninas já começam a rir, mãe, olhando o canal e rindo Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E como vocês já perceberam, né? Eu tô aqui, mãe Já iniciei aí com Titi Jair, seu? Titi Jair fazendo palhaçada Então assim, eu tô aqui em mãe, vou gravar um vlog pra vocês Não sei como é que vai ser o dia Eu tô querendo muito ir lá no barreiro, no açude Pra gravar pra vocês Tô soltando fogo já, não canto Pra gravar pra vocês E mostrar o quanto que o barreiro tá com muita água De verdade, tá quase sangrando E olha lá se não já tiver na sangria bem lenta, né? Bem lentinha assim Porque quando tá muita água mesmo Aí sangra de vez Jorra água bem forte, entendeu? Mas eu não fui ainda Por quê, gente? Porque eu tô com medo das mutucas Vocês sabem o que é mutuca? É um negócio tipo uma mosca grande Que elas ferroam Não é igual a muriçoca Que muriçoca, elas pican a gente E começam a coçar E a mutuca dói Tem delas até que sangra Acredita? Aí como aqui tá Tempo de inverno Ai, graças a Deus Tempo de inverno Aí eu tô com muito medo Porque tem mutuca, viu? Ontem eu tava aqui deitada no quarto de mãe E entrou uma mutuca Por dentro da janela do quarto Aí eu Ah, não acredito Eu peguei e matei a bicha Sim, aí eu vim aqui Ontem Dormi aqui, gente Deu uma doida em mim Vocês sabem que eu sou assim, né? Eu tô Tô, tô aí em casa Quando a fé dá uma doida E eu digo Não, vou lá pra mãe Aí pronto Mas nunca Eu nem lembro É, né mãe? Quando foi que eu dormi aqui? Aham Pode mostrar assim, ó Faz muito tempo Muito tempo mesmo Tá aqui, ó Mãe está aqui de prova Tá aqui ela É, oi, gente Vai Fala aqui com o povo Que faz muito tempo Peraí Que fica Eu tô morrendo aqui ainda Gente do céu A galinha deu uma cagada ali Viu, subiu uma catrinha Pode, minha filha A catrinha Até mãe correu com a catrinha Da bosta da galinha Cadê? Chega, mãe Vai Diga Faz tempo Que ela não durma aqui, Bim Sim Fala alguma coisa Quando ela começa a rir Ela não para mais não, gente Vai A mãe Oi, gente É verdade Faz muito tempo mesmo Que ela Veio pra dormir, né? Eu dormi sabe quando? Na virada do ano Chegada Não, no Natal Que a Rafa estava aqui Oi É verdade Gente, eu dormi aqui no Natal Ai, eu vim dormir aqui ontem, gente Pois é Até que enfim Até que enfim mesmo, né? Porque senão É uma doida, gente Que dá em mim Ai, eu peguei e vim dormir aqui Mas é isso Eu vou ver o que eu filme pra elas, né, mãe? É isso aí Vamos ver, né? É isso, gente Tchau 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 Tchau, Titu Jair Titu Jair, o Sul Oi Titu Jair, o Sul Titu Jair Titu Jair, Titu Jair Hoje Fez um sol daqueles Fiz um sol daqueles Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. de velas um quilo de arroz um café descafeinado, continuava do mesmo preço, menino? 18 reais, lembra não? acho que é isso aí continua gente o mesmo preço, 18 reais e aqui 3 massa pra fazer cuscuz aqui a ração das cachorras e um azeite outra coisa já temos feijão verde ele comprou feijão verde hoje nós vamos comer feijão verde com peixe frito o menino vai estar com vontade aí ele comprou um feijão verde que delícia, eu amo feijão verde vou fazer o almoço aqui só que eu não vou gravar pra vocês não vou gravar porque meu celular já está bem pertinho de descarregar e sem tripé, dificulta tudo mas é isso, o almoço da gente vai ser isso hoje aqui na geladeira já tem arroz aqui dentro já tem então, tá quase pronto porque tipo assim feijão verde é no instante no estalo de dedo já está pronto e o peixe nem se fala gente, deixa eu mostrar pra vocês o quanto o clima está gostosinho hoje nesta manhã de sábado já tem roupa no varal já e está um solzinho gente, está um solzinho mas creio em Deus que irá chover olha só esse clima gente, olha só esse céu está um clima tão gostoso eu estou sentindo frio sabe, está um solzinho mas eu estou com frio dá pra entender? um solzinho mas está fazendo frio ao mesmo instante minhas pernas meus pés e minhas mãos estão gelados e e mamãe e vocês? bom dia nenéns bom dia nenéns bom dia eu vou colocar um cuscuzinho a gente sempre coloca cuscuz os pintados que a gente tem aqui gente a gente nunca comprou tipo que eu lembre a gente nunca comprou ação de pinto não a gente eles se criam mesmo com cuscuz com massa de cuscuz eles comem bastante come nenéns come nenéns nenéns que coisa mais gostosa gente olha que coisa mais delícia gente aí gente esse galo pastora muito a galinha protege ela protege os pintinhos entendeu? ele protege demais ele é muito protetor o galo sabe? ó come juntinho a galinha não faz nada tá vendo? e aqui as galinhas continuam presas ó mas sempre que dá a gente vai sempre 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 a gente tá aqui colocando comida aqui por cima de vez em quando sempre coloca comida coloca comida entendeu? gente eu não vou enganar vocês depois que o tripé quebrou tá bem difícil assim complicadinho de gravar um vídeo parado que as vezes eu quero gravar um vídeo limpando a casa entendeu? não tem como mais gravar um vídeo limpando a casa ter como tem né? mas tipo assim eu mostrar o antes aí aí dar uma limpada aí pegar o celular filmar e mostrar o depois entendeu? ter como é só assim hoje de manhã eu lavei meus cabelos vocês lembram? ontem eu tava dizendo que tava horrível e tava horrível mesmo gente ó tô com a mesma roupa aqui não tomei banho mas eu vou tomar tá gente? eu lavei só meus cabelos ali na pia assim ó com a cabeça pra baixo e é isso vou cuidar aqui gente tá bom? tutu passeando né tutu dê oi pro pessoal dê oi piju bom dia mamãezinha já tô eu porque hoje é dia do banho e mamãezinha tá enganando a minha e enganando a minha irmãzinha não é deixando a gente passear pra mais tarde deixar a gente presa pra dar banho com a gente e a outra tá ali tomando banho de sol minha melissa ama tomar banho de sol cadê ela? melissa cadê você nin? a tchau é o mamãe a tchau é o mamãe olha o daquilo a tchau mamãe eita elas brincam gente brincam demais ninas acham é o cachorro mãe não deixa mãe não deixa não deixa quieta mãe não deixa as bichinhas elas são bem livres sabe gente elas passeiam por todo canto mas tem horário né lógico eita a tchau a tchau Se inscreva no canal.